Música Música Fala, fala, falador Eu ouvi você falar Nessa festa de tambor Deixa o povo vir gravar Ô baiá 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 A gente quer educação nessa porra Trinta por cento Tirados Ela Ainda não quer Ai Ai Vocês Esse espaço é vocês Vem pra luta Vem pra luta Vem 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 pra luta 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 Já foi Já foi Já deu a volta Tem que fazer Vem pra luta Vem pra luta Vem pra luta Isso aí Resistência Vem pra luta Que você fala Que ele Que concorda Que não concorda Eu mesmo não concordo Minha família toda não concorda Eu não concordo aqui porque Lula que fez essa faculdade aqui, abriu essa faculdade aqui, agora corta a verba daqui dos povo que estuda aqui, eu não concordo, não concordo com isso, tá errado, na minha família nenhuma concorda, e minha família também não deu voto não, entendeu? Não deu também não, muito errado, eu concordo com isso, certo? Eu não tô gostando, não gosto de ver Lula preso, se eu pudesse ajudar eu já tinha ajudado pra soltar Lula, já tinha ajudado mesmo, tem uma parte aqui mesmo que eu fico brincando com ele, Lula, vou me chamar Luiz, vamos soltar Lula, Lula disse que eu disse que pudesse nós dois ia soltar, é isso mesmo, não concordo não, isso aí é uma injustiça que eu tô fazendo com ele, injustiça. Não, me dá uma pintura aí, não posso? Não, me dá uma pintura aí, não posso? Fala o que exatamente, se você quiser. A gente está aqui nas ruas, né, dos estudantes indígenas da UFRB, o coletivo de estudantes indígenas da UFRB também se mobilizou, também estamos na rua pra defender a nossa permanência na universidade. Nosso país, realmente, uma controvérsia da ideia, da ideologia, do que é social, do que é democrático nesse país. Temos que lutar pelos nossos direitos, né, se a gente não lutar, quem vai lutar por nós? Tem que eles olhar ao lado dos estudantes, né, muitos vêm de longe, muitos não têm nem condições de se manter, e o governo tem que olhar pra essa ação, pra no futuro, né, e se ele não dá chance pra vocês crescerem, como é que vai ficar o nosso país? A defesa aqui é pela educação, pela educação pública, de qualidade, por algo que estava sendo construído no Brasil, algo inclusivo. Esse desgoverno do Bolsonaro, que não se entende, hoje mesmo, parece que ele tinha dado uma indicação de que iria reverter, né, o congelamento dos gastos na educação, mas aí o Onyx desmentiu ele, dizendo que não reverteu o congelamento da educação, então é um governo que não se entende, enfim, né, dá uma vergonha pro nosso país, e tirar a educação, pra gente não tem conversa, assim. Pra gente é um absurdo tirar, congelar qualquer investimento na educação, pra gente tem que investir mais, e rumo aos 10% do PIB para a educação, falou? As universidades federais, os institutos federais, tudo que está espalhado pelo Brasil, precisa continuar existindo e crescendo, pra gente continuar crescendo junto, como um país, pela educação, é a primeira coisa que a gente precisa pra alimentar a cabeça, depois que o corpo tá vivo. Hoje eu tô até satisfeito com esse movimento, que tá atingindo algumas pessoas da comunidade, ainda não uma grande quantidade, mas já serve pra alertar, em cima desses problemas gerados por esse governo, contra a educação. Mas o grande problema é que a sociedade cachoeirana, ela tem muita restrição à universidade, por conta, e aí é uma opinião minha, da distância da universidade para com a cidade. A universidade, ela deveria estar mais presente, ter pautas mais municipais, e auxiliar a comunidade de uma forma geral, com informação, porque a universidade é informação e tá pautando isso. A universidade aqui, a UFRB, no Recôncavo da Bahia, ela traz as pessoas pra esse lugar onde elas não podiam estar antes. E essa sabedoria do povo daqui, na universidade, transforma a vida de todo mundo. Desde sempre, a universidade foi considerada como um lugar para as pessoas brancas, né, da elite. E a gente ocupar esse espaço é uma afronta, né, então por isso que a gente estamos aqui, estamos defendendo a educação pública, de qualidade. E trabalho pra todos, dignidade pra todos, saúde pra todos, educação pra todos. Estamos aí na luta. Tem uma galera que é a juventude de Cachoeira, precisa se envolver nesse espaço, estar nesse espaço, porque esse espaço é da comunidade de Cachoeira, é do Recôncavo, entendeu? É dos indígenas, pode ser dos indígenas, pode ser dos quilombolas, da galera da periferia, de todos os lugares, entendeu? Que quem não está aqui dentro, se quem quer que está aqui dentro, deve estar, entendeu? O que é o homem na blusa, velho, perto de sangue, na camisa do menor, como que vocês não estão sacando? Como? Vocês não estão sacando uma coisa mãe preta, né? Que barraqueira carregando o olho e bate o pé com a mão na cintura. Vai pro lugar dela, desgraçado, fica pio, vindo ter filho, ser levado pela viatura, jogando os milhares de tiros. Que pra racista é foguete. Nesse precipício tem um show de corpos e a PM continua nascendo, gassete, gritando, mate! Mate! É uma chancela, vem cavalo branco nesse jogo, tem minas vantagens que vocês, e quando essa vantagens se juntar, a carvalaria vai chegar e eu vou ver gente, que apareceu ditador, pediu pra Deus e até pra Xangô, por favor. Proteção de Erixá, não foi por Deus acima de tudo que tu voltou na pessoa e depois vai ver se foi ignorante, otário. Quando pesquisaram em quem foi Hitler no Google e apareceu a foto de Bolsonaro, pesquisa! Pesquisa quem pinta o alvo, ninguém tem salvo. A PM só vê preto, bota o nosso fato e porra, armar a população. Saca quem é que mais atira! Vocês acham que vai tá aumentando a proteção? O que vai tá aumentando mesmo é a mina, velho! E pulei atrás dela pedindo pra parar. Que a minicídia é alta, nem é visto como pauta, porque fraquejada é pra passar e cozinhar. Mas deixa eu lhe dizer que meu lugar de serviçal é que a gente cozinha com as resistências quentes e mostra que esse fraquejada vai te atletar na moral. Tô cansada, velho! Já precisamos fazer uma de liberdade. Você não sabe da minha luta e das minorias que construíram essa cidade? Essa arquitetura que não mexe na estrutura. Uma hora vai parar no chão. A gente vai tremer tudo e tecnologia com a terra e moto. O Brasil não tem não, vocês pegam a visão. Que de revanta a gente não tem arrego. Vamos descer de redshot e a minoria vai ficar rica. E nessa agulha vai passar muito cabelo. E eu vou aproveitar pra falar desse povo que se diz bilingue. Estudar uma nova língua pra ver se aprende. Porque quando a nossa fala é dita, é em grego que eles entendem. E por isso, não acreditem no que eles dizem. Eles eu não quero nada pra ser vindo franca. Porque a paz deles nunca veio até aqui, na UFRB. A paz é elite, porra. A paz é franca. Com ele não. Não gosto de ver nem falar. Eu não gosto de ver. E o Bolsonaro? E o Bolsonaro, não gosto de ver pra nem falar. E o Bolsonaro, não gosto de ver pra nem falar.